Eu acho que sapatinho é uma orquídea que a pessoa começa a pegar os gostos, não larga mais. Porque meu vício vem desde o meu avô. Meu avô em 1924 trouxe uma coleção de Pachopédia da Europa, da Alemanha. E eu tenho espécies até hoje que são daquela época. E é uma coisa muito grata, é uma planta que não dá trabalho. É só ter um ambiente adequado, não é, porque é mais sombra do que as orquídeas normais. Mas é uma planta que floresce com bastante facilidade. E tem uns que duram muito tempo. Eu tenho alguns tipos que a flor chegou a durar 103 dias aberta. O Pachopédia rongolia, por exemplo, tem aí embaixo. Ele é muito durável. Depende um pouco do clima, às vezes, encurta um pouco a duração da flor. Mas é uma coisa que nenhuma catleia dura o que dura um sapatinho. Então, eu acho que é só acertar o ambiente, que é o principal, para qualquer orquídea. No momento que o ambiente é adequado, o substrato já é segundo plano, pode-se dizer. Mas o principal é o ambiente, mas o substrato também é importante. Então, eu colei esse substrato. Antigamente, eu tinha os sapatinhos todos em terra vegetal. E era necessário, praticamente anualmente, ou no máximo dois anos, ter que ser replantado, e não apodreciam as raízes. Aí eu comecei a fazer experiências. Com esse substrato de sphagnum com isopor. E tendo o chaxi um pouco, é bom, senão pode usar uma fibra qualquer, ou lasca, misturar também. E é uma coisa que tenham plantas com oito, nove anos plantadas no mesmo vaso, sem problemas. Com raízes bem formadas. Então, eu acho que o ideal é realmente um substrato que segura a umidade, mas não encharca demais. Então, eu achei que esse é o ideal para as sapatinhas. Tio, o senhor coloca os sphagnipédiums brasileiros e... Não, os sphagnipédiums já gostam de terra vegetal. Em geral, os sphagnipédiums são plantas... Elas vão também dentro desse substrato. Eu fiz testes, funciona, mas elas são mais gratas de uma terra vegetal, bastante solta, de humus. Então, é um pouco diferente a cultura. Inclusive, o sphagnipédium que é um pouco mais solta que o sphagnipédium, para florescerem bem. Eles são nativos em florestas mais raras. Então, eu acho que é mais ou menos o... Quem quiser cultivar, não compre uma planta cara para começar. Eu sempre digo isso de qualquer artíbia, né? A pessoa começa a querer colecionar orquídea, compra uma planta de 500 reais, né? Depois, bora e fala, não quero mais saber. Então, compra a planta de 10, 20, 30 reais. Se morrer, apanhou, na próxima já vai saber o que estava errado. E assim vai aprendendo por um custo bem menor, né? Então, eu tenho observado isso na minha vida de orquidóforo. Quem começa com coisas excepcionais, geralmente desiste, né? Então, o essencial é começar realmente com coisas baratas, que o cultivo é praticamente o mesmo. Uma planta barata é uma planta cara, né? Seu Érico, qual foi o clima que você achou ideal aí para elas, para os sapatinhos? Como foi? O clima que você achou como ideal aí para elas? Bom, o clima de sapatinho, na verdade, ele gosta de uma temperatura média, não muito alta, né? O ideal seria, assim, de entre 20 e 28 graus. É o ideal para os sapatinhos, né? Pois, quando fui para a Alemanha a primeira vez, eu tirei a conclusão que é mais fácil. Cultivar plantas tropicais, ou qualquer planta na Europa, porque cada estufa é privatizada de acordo com o cultivo, né? É o que nós aqui não conseguimos. Uma, que o nosso calor, esse ano, por exemplo, teve um calor terrível, que os sapatinhos sentiram. Inclusive, a floração esse ano não está tão boa como o ano passado. E eu tive que, nos meses de janeiro, fevereiro, março, eu coloquei mais um telado sobre as estufas, porque estavam queimando as plantas, né? Então, o nosso clima está variando muito e a gente tem que observar isso, né? Porque, às vezes, num ano é mais frio, de repente chega um outro ano, o sol queima tudo, né? Então, isso aí é importante também observar. Mas o ideal mesmo é, assim, entre 20 e 30 graus, mais ou menos. Embora a minha estufa teve dias que chegou em 40 graus. Isso não é nada saudável para as plantas. Então, eu tenho irrigação, na hora do muito calor, eu dava uma borrifada de meio minuto, coisa que fosse, só para, aí a temperatura cai 4, 5 graus, né? Com a umidade. Mas, nem sempre a gente tem esse recurso, né? Tinha mais alguma questão? Bom, vamos replantar uma planta, vamos mostrar como se divide, como é que faz muda. A regra geral de toda orquídea é sempre um mês, dois meses depois da floração, é que pode se mexer na planta, né? Dividir, fazer muda. De semente para sapatinho é muito difícil. Isso eu só vi, só vi semeaduras fantásticas na Alemanha, né? Lá, tem o Ritman lá que tem um estufa que parece gramado, tudo de mudinhas de sapatinho. Mas eles não deixam entrar no laboratório, a gente tentou, mas não conseguia descobrir como funciona, né? Não é como catleias, leias, que é fácil de fazer sementeira, né? O sapatinho é muito enjoado, né? Mas eu acho que com o tempo alguém descobre, né? Também eu nunca fiz assim grande experiência, porque eu tinha isso mais por hobby, né? Meu ramo era paisagismo e plantas ornamentais, então os sapatinhos e as tortilhas em si eram só por hobby que eu tinha, né? Hoje eu estou comercializando um pouco por necessidade, o outro, o parque de paisagismo e plantas ornamentais é inviável aqui nessa região para a gente cultivar. Uma planta cultivada aqui sai mais caro do que comprar no Ceala, né? Então, eu me dediquei mais agora aos orquídeos, que também é menos trabalhoso, né? E menos, requer menos, eu tinha 22 empregados aqui na estufa, hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum. Então, então é isso, né? Vamos... Acho que eu falo um pouquinho, né? É.